Agora é de trás. Assim. Acabou? Nossa. Salve, rapaziada. Olha com quem eu tô novamente. Ah, voltei. Agora eu tô com sangue nos olhos. Eu voltei. Agora, rapaziada, no vídeo de hoje... Esse cabelo é mal intromitido, mano. Agora fala, irmã. Mia, o que vai acontecer hoje? Hoje vai ter a vingança da Mia com aquele pilantrinha. Cadê o JRL? É, o JRL. É, o JRL. Nossa, ele vai ver. Hoje nós vamos trollar ele. Eu vou me vingar daqueles vídeos lá. Quer dizer, assim, como é que ele fez comigo? O que você vai fazer com ele hoje, meu amigo? Fala aí. Ah, minha arte, né? Que eu não sei fazer bem. Eu vou seduzir ele dentro do banheiro. Eu quero ver se ele é tudo isso mesmo. Se ele é esse machô mesmo que ele acha. Eu quero ver só qual que vai ser a reação dele. E eu vou trancar o banheiro, então. Vou tomar pela principal. Vou ter que trancar o banheiro. Então, rapaziada, é isso. O que é isso? O JRL tá lá no quarto dele. Não, eu tava lá no banheiro, né? Mas você vai querer invadir se ele estiver vigiando lá. Ah, mas eu vou meter o louco, né? Calma que ele vai se enrolar. Não vai se enrolar se eu tô lá, gente. E lembrando só que é o seguinte, né? Tem que esperar ele sair pra posicionar a câmera no meu canto quando ele entrar. Entendeu? Não, mas aí eu chamo ele, mas eu tô louco. Aí você já vai parar. É, já tá aí. Então, rapaziada, vamos pro vídeo e é nóis. Então, gente, eu já tô aqui no banheiro. É... Eu vou falar que tem uma barata aqui no banheiro. Ele vai entrar aqui e aí o Caio vai trancar a porta. Ele não vai ter como escapar. Gente, escondei a câmera, já tá tudo organizado. Ele vai se lascar. Oi, J.R. Vem aqui rápido, mano. O que aconteceu? Rapidão, velho, sem maldade. O que aconteceu? Mano, tem logo uma barata aqui. Onde? Tô, eu tenho bom medo. Você é louco. Mata aqui pra mim. Gente, eu tenho um chinelo aqui, mano. Nossa. Nossa. Eu sou baratinho ou velho dessa, mano. É, né? Você deu boa, então. Ó, vem aqui. Pra quê? Eu acho que os caras... Trancaram uma porta aqui. Oxi. Mano, mas é sacanagem. Ah, mano. Por que foi que trancou aí? Calma, mas você tá com pressa? Qual que é o problema, mas... Tá muito quente aqui dentro. Qual que é o problema de você ficar aqui comigo? Marcelo, como calma, eu acho que... Tá calor nada? Não acho que tá. E ele ia chover? Não, mas tá quente aquilo. Não, não. Vou abrir a apertagem. Não, nada a ver. Não, não. Oxi. Vem cá, olha aí. Vem abrir aqui. Ele não vai abrindo. Esquece. Vai virar. Caramba, mano. Mas é isso. É louco. Mandar agora. Não tem problema nenhum da gente ficar aqui. Nossa. Não, porque eles tacaram o meu, mano. Tipo, eu tô agoniado. Eu não gosto de ficar com gente em cima de mim, assim. Não, mas fico calmo. Mas eu nem fui em cima de você ainda. Não, mas os dois aqui não me dá bom. Não, tipo assim. Mas por que não? Não, porque assim, tipo assim, eu tô desenrolando uma menina e tal. Ah, mas eu nem problema um pouco. Não, tipo, sei lá. Ficou complicado. Nossa, olha. A gente conta. Eu fiz um bronze hoje. Você quer ver? Não. Não, mas sério. Eu posso te mostrar rapidinho. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, meu marquinho. Vem ver. Deixa eu ver. Ficou bom, né? Nossa, do céu. E gostou? Não, não. Tipo, nem me mostra esse negócio. Posso ficar pensando esse negócio aí. Ai, para de se ver. Está bem aqui, meu louco. Não, não. Tipo assim. Ou achei que você estava mal afim de mim? Não, não tá. Não sei. Tipo, tava. Mas agora eu tô mostrando com outra pessoa. Tipo assim. E naquele dia, tipo. Não tem nada a ver. Nossa. Naquele dia fantafita, entendeu? Mas aí. Acho que o KM quer que eu fique com você. Não sei com a casa dele. Ah, não tem nada a ver, poxa. Não, não. Tipo assim. Não, não. Não tem nada a ver. Só. Vamos aproveitar a oportunidade já aqui, né? Não. Tipo assim. Eu vou ficar com isso na consciência. Sei lá. Não. Eu tava querendo ficar com você. Tá ligado? Mas aí, tipo assim. Eu tô com essa pessoa. Aí, tipo. Eu vou trabalhar daqui a pouco. Tô trocando ideia. É. Aí, tô com você aqui. Tipo. Aí, o KM me tranca aqui. Ficou pra mim. Ficou com essa consciência. Mas não tem nada a ver. Não, não. Tipo. Não. Aproveita a oportunidade. Ela não vai bater duas vezes na sua porta. Entendeu? Tem que aproveitar. Não. Vai dar ruim. Não dá não. Você tava pensando assim. Na cara larga. Nós dois aqui no banheiro. Vamos voltar e tal. É. Melhor, tipo. A gente deixar pra lá. Sei lá. Não. Não. Sei lá. Ué. Vamos fazer assim. Tá tímido? Tá com vergonha? Sei lá. A gente já não vai brincando. Não. 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 Sou desenrolado. Tá? Não. Você não quer ficar comigo? Não. Eu não tenho mais interesse. Eu sou feio agora? Não. Sei lá. Não tá mais rolando o clima entre nós. Tá ligado? Tipo assim. É. Mas eu faço rolar. Não. Tipo assim. Comigo a ideia certa. Tá ligado? Porque eu passei a visão pra mim. Não. Mas eu não preciso saber de nada. Não. Calma. Vai dar ruim. Vai ficar certo em nós. Não. Mas tipo assim. Se eu fazer isso. Depois a gente fala pra menina que a gente nem ficou. Não. Mas é tipo assim. Vai ficar na minha mente. Eu vou ficar com a mente pesada. Vai mesmo? Vai mesmo? Porque eu sou esquecível. Vai ficar na mente. Não. Não. Porque tipo. Vou ficar com pesada consciência. Pode ser honesto. Tá ligado? Porque é a mesma vida que você. Não. Se eu tô com você. Aí tipo. Você pode tirar as costas. Você vai poder confiar em mim. Mas agora eu tô trocando a outra pessoa. Entendeu? Eu quero ser honesto. Porque se eu fazendo isso. Você não vai pensar que eu sou honesto. Entendeu? Vai dar ruim. Não. Mas eu que tô te incentivando. Mas não tem nada a ver. Nossa. Mas aí você não quebra as pernas desse jeito. Assim né? Não. Não quebra não. Ai meu Deus. A carne é fraca. A carne é fraca. Mas aí. Você é um gatinho também. Não é uma gata. Tipo assim. Você gostou do bronze? Gostou da barquinha? É que não deu pra ver direito. Entendeu? Ah tá. Então. Bom. Tinha doido de novo. Tipo. Vou dar uma olhada assim. Mas. Não. Agora de trás. Assim. Fica bom. Tinha quieta. Não sei nem o que falar. Tô gaguejando já. Tá mesmo. Tá deixando tímido. Assim. Graças a Deus. Não. Porque. Tímido agora. Não. Tipo. Aqueles já tava pra frente. Mas sei lá mano. Tipo. Sei lá mano. Tipo. Você tá muito atacante. É. Quando a gente vai pra cima. Você faz. Não. Vamos fazer assim. Vamos devagar. Vamos dar uma transparência. Entendeu? Que a gente vai levar pra você. Todos vão no caminho. Vai devagar. Você gosta de pagar? Ai. Você me faz. Você me foge. Porque a gente gosta. Não é mais. Tipo. Vamos fazer assim. Uma honestidade. Entendeu? Tipo. Uma transparência. Não. Mas você é transparente. Eu tô querendo. Entendeu? Então não é isso. Mas aí você me foge. Não. Não. Não sou eu que tipo. Sabe. Nossa família. Meu negócio tá louco. Eu vou até sentar aqui. Então até a gente senta. Não. 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 Porque é mais pertinho. Nossa. Não. Mas você tá pôando a mão assim. Não. Tipo. Não. Você tá tipo. Você tá. Você tá fazendo a minha cabeça. Não. Também. Não. 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 Eu tô querida. Não. Tô tentando ser honesta. Tô tentando ser honesta. Tá tendendo a me desvirtuar. Eu? Lógico que não. Tá bom. Vou sentar meu pau daqui a pouco, aí você pode. Não, mas aí pode. Não. Sentar assim, só um pouquinho. Assim, no cantinho aqui, ó. Assim, pode. Será que vira? Assim, pode. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu tô vendo o que você quer. Não, não quero. Tipo, não. Você quer assim? O Diodei, vamos lá no pauquinho pra ele. Hã? Vamos lá no pauquinho. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. O que tá acontecendo aqui, irmão? O que tá acontecendo aqui? Tipo, trocaram a porta aí, tipo... Você trancou, irmão? O que tá acontecendo aqui? Não, nada não, irmão. Pô, você acabou de falar pra mim que tinha encontrado lá no meio, mas você já tá... Não, pô. Tinha encontrado lá no meio. Não sei o que tá acontecendo aqui, irmão. Não sei o que tá acontecendo aqui, irmão. Tá certo. Pô, eu tô falando com você, irmão. É por causa do que eu vou fazer de racing, eu nem passo daquela rota, viada. Não, não. Vai nessas ideias mesmo, irmão. Vai nessas ideias. Não, irmão, fica aí. Não, tipo, ela vacilou comigo aquele dia lá, tipo... Mas desde aqui, ela vacilou mais nada. Não, mas aqui é certo. Mas já tô meio tapado, irmão. Que que cê acha? Não tô... Cê tem que casar, irmão. Não, irmão. Falar um bagulho pra você. Eu vou casar, irmão, rapaz. Tem maldade? Não, não. Não, não. Quem vai falar? Quem vai falar? Quem vai falar? Deixa eu falar um bagulho pra você, irmão. Não, deixa nós falar, rapaz. Deixa eu falar um bagulho pra você, irmão. Por favor, irmão. Deixa eu falar um bagulho pra você, irmão. Calma. Cê é doidinho, irmão. É do tio, irmão. Sem maldade. Calma, mas ele tá gostando mal. Pô, tá quente. Calma. Calma, atenção, irmão. Deixa ela falar um bagulho pra você, irmão. Vamos lá. Vamos fazer. Falar uma transparência, irmão. Então, a transparência é uma só. Esse aqui virou uma trolladinha. Minha vinda sozinha. Para, irmão. Não, não. Não, não. Tá vendo? Quanto que é as coisas. Agora o teste foi você. Câmera escondida. Aqui. Para. Para, mano. Eu espero pra corroma aqui não obedecer o esquema. Eu não fico te trolou, irmão. Você não vai começar o esquema. Agora vai. Não, minha vingança. Família. Minha vingança, mereço. Você, você, você comprou com ele ainda? Claro. Oxi. Dá um salve aí. Ela amareceu lá que você tá do esqueminha? Fala, dá um salve pra mim. Fala aqui. Não, salve aí, Sete. Fala aí. Eu não desilizei, entendeu? Fiquei na minha conduta. Ela abriu as mãozinhas e eu não desilizei. Ele não manteve, não? Ah, não. Vamos ver. Então vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver. Esquece, esquece. Tchau. Tchau.